Jajá, que tipo de avaliação você consegue fazer agora, depois da viagem de volta, conversa com os companheiros, já nessa reapresentação? Do que foi a apresentação do Havaí nessa abertura de Série B? Boa tarde a todos. Difícil, né? Avaliar agora. Eu acabei de chegar aqui, não conversei com ninguém, nenhum dos companheiros ainda, mas vamos conversar, ver quem a gente errou, para a gente melhorar no próximo jogo. Jajá, de que forma a expulsão do Alemão atrapalhou no desempenho do time? Eu acho que até a expulsão dele a gente estava bem, acho que na minha concepção de jogo, a gente estava até melhor que eles, a gente não foi lá para buscar o empate, a gente foi para ganhar, mas o futebol é isso, aconteceu, ele foi expulso, dificultou um pouco ali para a gente, a gente tentou segurar, mas a equipe do Bahia tem uma qualidade muito grande e saiu de vitorioso. Jajá, quando você estreou o Havaí na Copa do Brasil, no final do jogo, a imprensa, de uma forma geral, gostou muito, destacou muito o Vinícius e você dos novos contratados, né? E novamente, você elogiou a sua atuação na Bahia, você fica contente de chegar aqui no Havaí, começar uma disputa de Série B e já caindo nas graças aí da imprensa, mas que significa também do torcedor, né? Com certeza, quando eu vim para cá, muita gente falou do clube, falou que é uma adaptação muito boa aqui, um time muito grande, é uma experiência, que seria uma experiência muito boa para mim, e eu quando cheguei aqui, todos me ensinaram muito bem, e graças a Deus estou desempenhando o meu futebol aí. Você acredita que fica aquela ponta de frustração, porque o time estava segurando bem com um a menos, aquele 0x0, e acabou tomando o primeiro gol com 46 do primeiro tempo, seria muito interessante virar, pelo menos, do primeiro para o segundo, com aquele empate em 0x0. Fica aquela ponta de frustração com aquele golzinho tomado, que podemos dizer que mudou a história do jogo? Eu acho que para mim fica, porque até ali, quando o Alemão estava ainda no jogo, eu sentia, eu falava para os meus companheiros que dava para a gente ganhar, sim, que a gente estava melhor que o Bahia no jogo, mas aí depois, quando a expulsão foi feita ali, a gente tentou segurar o máximo possível, mas não deu. Já contaram aí a história do teu apelido, que era por causa do outro Jajá, você era das categorias de base, os teus amigos botaram o apelido, era o cabelo do Jajá que era tipo teu? Que história era? Como é que era esse cabelo? Era o cabelo assim, meio raspado aqui, em cima, assim, tinha uns cabelos, aí no profissional tinha o Jajá, que era a mesma coisa, aí um amigo meu da base lá colocou esse apelido. E você gosta? Ficou até hoje aí, gosta. O cabelo foi embora. O cabelo foi embora, já não tem mais. O Jajá, o próximo adversário, o Sampaio Correia, é um time que tomou uma tamancada dentro de casa, 4x0 para o Vasco da Gama, perdeu no meio da semana passada pela Copa do Brasil para o Figueirense, tem uma decisão nessa quarta-feira de campeonato estadual, como é que vocês esperam esse adversário? Aqui, aqui dentro, quando os adversários vêm aqui jogar contra a gente, aqui contra o dentro da Bahia é difícil, ele vem muito fechadinho, para não estar complicado, mas a gente tem que valer o apoio da nossa torcida, estar jogando em casa, a gente tem que partir para cima dele e buscar os três pontos. Obrigado.